Em entrevista coletiva, o delegado responsável pelo Garras, João Paulo Sartori, divulgou imagens do retrato falado de um suspeito por tentativa de sequestro de um menino de 10 anos. O caso aconteceu em uma escola particular de Campo Grande. Além disso, o veículo utilizado na ação também foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região do colégio. O que a polícia sabe sobre esse caso, sobre essa tentativa de sequestro? Nós observamos que um indivíduo perpetrador estava na posse de um veículo duster de cor branca, sendo que as investigações já estão bastante evoluídas no sentido de identificar a placa desse automóvel, o qual possui alguns detalhes muito específicos, é uma maçaneta preta, uma roda de liga leve, esse filme é um perigo solar bastante escuro. Também foi confeccionado o retrato falado dessa pessoa, e a gente orienta a população, solicita, que nos auxilie no sentido de se reconhecer a pessoa com as características desse indivíduo do retrato falado e que possui um automóvel nessas características, que entre em contato com a delegacia, com o Garras, no telefone 3357-9500, e informe aí o endereço dessa pessoa e a qualificação dessa pessoa para que nós possamos, assim, adiantar essas investigações. E o Alvera criança mesmo? Por que essa criança? A gente ainda não descobriu a motivação do fato e também está sob investigação aí. Por sorte, a criança não foi na escola naquele dia? Sim, a criança não foi na escola naquele dia e não conseguiu consumar essa ação. Na verdade, essa criança frequenta diariamente essa escola, e no dia do fato, um cidadão, esse cidadão, que foi aí descrito no retrato falado, chegou se apresentando como um familiar da criança, dizendo que iria levar a criança nesse dia para casa. A criança nesse dia não esteve na escola, coincidência, ela faltou à aula, e aí ele não conseguiu consumar o arrebatamento dessa criança. E os pais dessa criança reclamaram de alguma ameaça? Qual o perfil dos pais dessa criança? São empresários? Eles têm alguma passagem pela polícia? Não, não, não são pessoas de uma boa índia, não têm registros criminais, é muito pelo contrário, e a gente aí estuda qual seria a motivação desse evento aí. Doutor, tem alguma suspeita de atentado contra algum, eu não sei se você tem essa informação, se pode divulgar, mas se pode ser algum tipo de atentado contra familiares e servidores públicos, de dados de segurança pública? Não, a gente não tem essa informação ainda, é o que a gente tem, se faz especificamente aí. Atenção também às escolas, os responsáveis que pegam as crianças. Exatamente, isso aí fica de alerta também, e orientação com a população, e eventuais casos aí, aos gestores de escola, que façam essa gestão junto aos seus funcionários aí, na tentativa de lidar ações nesse sentido. E como é que foi feito esse retrato falado? Com base em informações de quem? Com base nas informações prestadas pela recepcionista do colégio, qual foi abordado aí por essa divina.